Desde a semana passada, a gente está falando deste homem aqui, do desaparecimento dele. A imagem está na tela, você acompanha. Essa é a foto de Leonilson Severo da Silva. Ele que tem 46 anos e ele veio do município de Sinop para realizar um tratamento de saúde aqui em Nova Mutu, no Hospital Wilda Stranger Ribeiro. No entanto, na semana passada, ele acabou surtando, ele ficou nervoso no momento em que fazia um procedimento e acabou fugindo do hospital. Mas depois que ele fugiu do hospital, ele não fez contato com ninguém da família e está desaparecido desde então. A família está muito desesperada atrás deste homem, né? E, olha só, ele estava de calça jeans, camiseta cor azul royal e também sapatênis. Se por acaso você se deparar com este homem, basta ligar no telefone 65-3308-1184, que é o telefone da delegacia de polícia aqui em Nova Mutu. Está todo mundo muito desesperado atrás do Leonilson. A gente vai falar com o Coronel Noelson, que pediu ajuda das televisões locais e também aqui do SBT Comunidade na busca do Leonilson. Vamos acompanhar? O senhor Leonilson, ele veio do município de Sinop através de uma van da saúde pública para o hospital Ilda Stranger aqui em Nova Mutu. E na quinta-feira pela manhã, no dia 12, ele fugiu. E às 7 horas da manhã, a polícia militar foi informada da fuga às 13h59. Foi o horário que nós recebemos. Não foi nem via 190, foi pelo grupo que nós temos. E estamos em vários grupos na cidade e recebemos aí a informação de que ela havia fugido. De imediato, nós iniciamos buscas pela cidade, através das viaturas de serviço. Nós também difundimos a informação, a foto dele, as roupas que ele estaria vestido para outros grupos que a polícia militar participa. E grupos também de moradores de bairros, eles foram difundidos também. E através também do grupo de pastores dessa cidade, que nós pedimos para que fosse difundido pelos fiéis das igrejas, tentando alcançar aí o máximo de pessoas que pudessem estar buscando, vigiando ou observando o cidadão. Nós estamos em contato com a família desde quinta-feira. A família, ela veio para Mutum, está junto com a polícia militar, junto com o corpo de bombeiros militar, realizando buscas. E tivemos algumas informações, as informações que nos chegaram através da família, através da Herb, do celular dele, através de tentativas de embarque na rodoviária, ou de entradas em mercado. Nós checamos todas e queremos pedir para a população de Nova Mutum, para que se você tiver algum contato, tiver alguma... observou alguma situação, viu o senhor Leonilson em algum local, nós pedimos que você nos comunique, que você ligue para o 190, para que nós possamos estar checando essa informação, e estar resgatando esse cidadão que fugiu. É bom dizer que ele tem problemas com álcool, então ele estava com uma crise de abstinência alcoólica, então, principalmente nesses lugares aí, nós temos buscado, e também nós estamos considerando um fator nessa equação, que ele estava consciente, ele sabe que ele veio fazer cirurgia, e no momento da sua fuga ele estava consciente, e talvez ele não queira ser encontrado e possa estar tentando se esconder da polícia militar, do corpo de bombeiros. Então nós pedimos que você, cidadão mutuense, se observar, se chegar a ver, ou tiver informação, que você ligue no 190 e nos auxilie a encontrar esse cidadão, para que nós possamos devolvê-lo à sua família. E algo muito importante também, que a gente reforça, aqui no SBT Comunidade, é que vamos tentar evitar as fake news, né? Nesse momento em que está todo mundo procurando por esse homem, é muito comum que fake news acabem saindo por aí. Vamos tentar, de fato, averiguar as informações. No entanto, se você vir este homem, não deixe de entrar em contato com a polícia militar.